Música Certamente, essa pergunta muitos de nós aqui já fizemos, ou muitos de nós já ouvimos, ou até ambas as coisas. Um dos pontos principais do Espiritismo é justamente mostrar que a vida humana aqui na Terra não se reduz a uma única existência. Não se reduz a um pequeno número de anos, 50, 60, 70, 80, que sejam 100 anos, 110. Mas ainda assim, do ponto de vista da idade do nosso planeta, por exemplo, ou da idade do universo, é muito pouco. E esse é um dos pontos principais do Espiritismo, mostrar que a vida humana é muito mais do que isso. Mas se é muito mais do que isso, por que será que eu não lembro das vidas lá atrás? Então, o nosso objetivo aqui, a ideia aqui hoje, é trazer alguns pontos que ajudem a cada um de nós aqui a formar uma ideia a respeito disso. Lá no livro dos Espíritos, só para citar um exemplo, um belíssimo exemplo, há uma série de perguntas que Kardec faz aos Espíritos, e naturalmente há uma série de respostas, onde a gente vai encontrar todas as condições para a gente ter uma ideia bastante clara, bastante justa a respeito disso. Então, o nosso trabalho aqui é apresentar quase que um resumo, uma visão geral acrescida aqui de alguns pontos, novamente, para a gente parar e pensar um pouquinho. Fica desde o início aqui do nosso bate-papo, essa sugestão, essa forte sugestão. Vamos pensar um pouco nesse assunto, por que diz respeito a nós, simplesmente a nós. Por que nós, aqui presentes nesse mundo, nós aqui presentes nesse ambiente e qualquer ser nesse planeta, por que a gente não lembra desse chamado passado? Então, a nossa ideia aqui é apresentar alguns pontos, para a gente, novamente, pensar um pouco. Quando a gente fala de passado, eu já comecei trazendo alguns pontos aqui, algumas ideias, naturalmente a gente vê isso aqui, olha. Como que a sociedade, como cada um de nós enxerga o nosso próprio papel aqui na Terra? Olha, em algum momento a gente nasce aqui na Terra, em algum momento, passados alguns anos, poucos anos, muitos anos, não importa o certo, que se a gente nasceu fatalmente, um dia nós vamos morrer. Quando nós falamos nós, novamente, é perante a sociedade aqui na Terra, perante aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Para todos os fins, novamente, no ponto de vista da sociedade, uma pessoa que morre, ela deixa de existir. E a nossa sociedade, aqui nesse planeta, tem realmente essa visão. Então, nós podemos e só podemos falar e pensar em pessoas dentro desse intervalo de tempo entre o nascimento e a morte, que varia aí ao infinito, as suas formas, com ambas as coisas, esse processo, mas o fato que aqui dessa chamada morte, desse processo chamado morte, usando palavras do nosso dia a dia, não há como escapar desse processo. Bem, mas o que diz o Espiritismo a respeito disso? Qual a proposta do Espiritismo para a gente entender isso? Será que, olhando o nosso mundo somente por esse ponto de vista, será que dá para explicar tudo o que nós somos? Será que dá para explicar tudo o que é a sociedade? Porque, afinal de contas, nós somos os membros, nós somos os integrantes da sociedade. Será que dá para, a partir dessa única visão, de uma única existência aqui na Terra, dá para tirar todas as conclusões possíveis? Dá para chegar e dizer, olha, dá para perfeitamente entender o papel de cada um de nós, o que nós estamos fazendo aqui? Facilmente, a gente poderia abrir um parênteses, parar um pouco aqui a nossa exposição, nossa linha de raciocínio em torno do passado, e levantaremos uma série de questões, uma série de pontos, para indicar que não, uma única existência é incapaz de mostrar a complexidade da criatura humana. Eu vou resistir, vou fazer um rápido parênteses só para a gente entender. Quem tem criança, ou quem já teve, ou ainda quem vai ter criança em casa, vai entender bem o que eu quero dizer. Não tem hora que as criancinhas, de um, dois, três anos, às vezes de meses, ou falam, ou fazem coisas que deixam qualquer um de boca aberta? Como que a criança pensou isso, falou, mas ninguém falou para ela, ela nunca viu, nunca, de fato, se a criança tivesse poucos anos de vida, e pegasse ali um celular, ou pegasse um livro, ou qualquer outra situação do nosso dia a dia, e expressasse uma opinião, só com poucos anos de vida, isso sim era para deixar a gente assombrada. É natural, e aí acaba invertendo as coisas, o natural é entender, olha, aquela criancinha, aos meus olhos, pelo menos, é um ser, uma bagagem imensa, como qualquer outra pessoa. Claro que naquela condição de criança, e há uma série de questões envolvidas, que dá para a gente entender perfeitamente, o porquê é assim, mas de uma forma bem rápida, naquela condição, ela, o ser, o espírito, o ser inteligente do universo, nós, os espíritos, não conseguem expressar todo o seu potencial, então parece que uma criança não conhece nada, só parece, é por isso que de vez em quando a gente fica maravilhado, esse me parece que é o termo mais adequado, maravilhado com aquilo que uma criança pode fazer. E poderíamos sair ali do estado de criança, ir para o estado de adulto e analisar nós mesmos. Há horas que a gente fica, se a gente parar, analisar com cuidado o nosso dia a dia, a hora que, e não são poucas, são muitas horas aliás, é que às vezes a gente não consegue enxergar, nesse turbulhão que é a vida humana aqui na Terra, e também tem um motivo para ser assim, o nosso aprendizado, mas se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver momentos que a gente ficaria, e deve ficar mesmo, maravilhado, com muitas das coisas que nós somos capazes de fazer, de falar, de sentir, de expressar, por quê? Nós não somos seres de pouquinhos anos aqui na Terra, somos seres muitos, muitos anos, nós vamos ter a oportunidade aqui de mostrar, de falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que se a gente fosse usar esse mesmo exemplo, esses mesmos desenhos, a vida na Terra não é uma única vez que te aparece, e uma única vez que a gente sai desse planeta, porque é isso que é o nascimento e a morte para o Espírito. Há uma série de questões sociais por detrás disso, é uma série de pontos que a gente poderia observar, mas estritamente falando do fenômeno, daquilo que representa para o Espírito, no nascimento nós adentramos, nós entramos nessa chamada vida material, graças à ligação com esse corpo material que todos nós aqui estamos utilizando nesse momento. Uma vez que esse corpo, pelas leis naturais que rege aqui nosso planeta, chamado mundo material ou mundo físico, esse corpo naturalmente vai se desestruturar, vai se desgastar com o tempo, isso é uma lei natural, nós saímos dessa chamada vida material pelo fenômeno da morte, ou, como a gente pode utilizar um termo mais espírita, desencarnação. Nomes diferentes para a mesma coisa, quem morre é o corpo, não somos nossos seres pensantes do universo. Mas se fôssemos utilizar essa figurinha, não é uma só figurinha, aqui eu coloquei quatro, mas há um cem número de figurinhas aqui para trás. O que cada figurinha dessa apresenta? Cada uma das etapas da nossa vida, ligadas a esse planeta. Olha que interessante, etapas da nossa vida, vida espiritual, vida de espíritos que todos nós somos. novamente seria impossível explicar a criatura humana, o que nós somos, seria impossível explicar o nosso dia a dia, desde questões bem íntimas do que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós não queremos, até questões mais gerais, questões que envolvem a sociedade como um todo, as diferenças entre pessoas, as questões sociais, as misérias, e doenças, e uma série de coisas que fazem parte do nosso dia a dia. O fato é que seria impossível, é impossível explicar isso, se a gente não levar em consideração o fato que nós tivemos e vamos ter ainda uma série de existências como nós estamos tendo agora, exatamente dessa forma aqui. Na verdade, a rigor aqui, para deixar mais justo, mais próximo até da realidade, essas figurinhas aqui não são... A ideia é que a vida só existe aqui ligada a esse planeta, só existe essa chamada vida material ou essa vida orgânica, também não é verdade. Se você nos mostrar direitinho, olha, é claro que eu coloquei uns bonequinhos aqui, umas figurinhas, apenas para diferenciar, não que os Espíritos tenham um jeito, uma cor diferente, não é nada disso, é apenas para mostrar que nós temos Espíritos encarnados, Espíritos encarnados. E aqui estou representando, na verdade, para ficar um pouco mais fácil, vamos pegar hoje, a sociedade, nós aqui como exemplo, poucos anos atrás, 30, 40, 50, vai variar da idade de cada um aqui, onde é que nós estamos? Vamos pegar aqui como sendo a data atual, o presente hoje, onde é que nós estamos? Nesse chamado mundo espiritual, que também não é uma coisa, apesar de a gente brincar, ou de falar que é o mundo espiritual, a gente pode brincar tranquilamente com isso, não é um outro mundo, não é uma coisa totalmente externa, sem nenhuma conexão aqui com o nosso dia a dia, pelo contrário, onde há pessoas, estão lá os Espíritos, e vice-versa. Podemos aqui levantar vários pontos, várias questões envolvidas, mas o Espiritismo vem mostrar justamente isso, que os Espíritos, agora só falando dos Espíritos desencarnados, os Espíritos sem essa ligação com o corpo que nós estamos aqui, não são seres diferentes, seres de outro planeta, seres diferentes na essência, são apenas as pessoas que já morreram, da sociedade, são apenas as pessoas que já passaram por esse processo, conhecido aqui nesse mundo, como morte. Mas ninguém é uma criatura humana, ninguém é um ser humano, ninguém é uma pessoa que pensa, que sente, que age, apenas porque tem um corpo material. o corpo é uma ferramenta extremamente importante para nós, há vários assuntos, vários pontos que a gente poderia traçar aqui, mas o fato é que o corpo é uma ferramenta, mas nós não podemos confundir a ferramenta com a pessoa que usa, com o ser que usa a ferramenta. Nós, agora falando nós, Espíritos, seres pensantes, esse sim, nunca morre, é um ser imortal, e de acordo com as questões ligadas a esse mundo, há naturalmente os desgastes do corpo que nós utilizamos. Mas o que nós estamos querendo mostrar aqui, é justamente essa ideia, nós temos uma única vida, a vida de Espíritos que somos. E cada passagem aqui na Terra, ou, cada passagem que nós estamos livres, a palavra talvez melhor, que expresse melhor, não é bem livre, porque ninguém, a rigor é preso, mas ligados talvez seja melhor, esses períodos que nós não temos uma necessidade de se ligar a esse corpo material, a matéria, também é uma etapa importante. Esse é outro aspecto interessante. Às vezes fica a impressão que só essa, o momento que nós estamos ligados a esse planeta, é importante. É preciso lembrar que os Espíritos, e a gente poderia, e haveria totais condições para isso, não duvidem disso, a prova disse que milhares de centros Espíritas, dentro e fora do país, fazem isso todos os dias, nós poderíamos aqui, tranquilamente, criar as melhores condições para conversar, para trocar ideias, para colher testemunhos, justamente desses chamados Espíritos, que nada mais são do que as pessoas que alguns anos atrás estavam sentadas aqui nessas cadeiras, estavam aqui na frente. e que muito breve, olhando agora aqui para frente, vão ser as pessoas que vão ocupar nossos lugares aqui. É um grande ciclo da vida. E nós podemos perguntar, então levantar essas questões e colher esse depoimento dessas pessoas, pessoas, a gente usa o termo Espírito para diferenciar, mas na essência somos todos pessoas. E justamente eles vão contar aqui a vivência que eles têm hoje, como é que é essa chamada vida espiritual, vida dos Espíritos? Podemos perfeitamente. Então, de tal forma que aqui, é uma figura, é claro, mas a gente fosse expressar isso seria uma forma muito mais bela, muito mais completa, muito mais próxima das leis do Criador, que não conhecemos profundamente o que é ou quem é o Criador. Mas o pouco que nós temos já a ideia, podemos afirmar sem nenhuma soma de dúvida que suas leis são sábias, belas, completas e qualquer outra palavra ser diante a essa que nós poderíamos colocar. E criadas, idealizadas, pensadas no bem-estar, claro, na sua criação, da qual naturalmente nós fazemos parte. Enfim, se nós estamos procurando olhar aqui para o passado, esse é o tema aqui da noite, o ponto de partida é justamente entender que cada um de nós aqui, cada ser nesse planeta. A pessoa pode ser, usando palavras do dia a dia, a pessoa mais materialista que a gente possa imaginar, a pessoa que é mais crítica ou não quer nem saber realmente de toda essa bagagem aqui. Não tem importância. Não é por isso que ela deixou de ter também as experiências, as vivências que nós estamos apontando aqui. Como é que a gente sabe disso? São os próprios Espíritos trazendo essas informações aqui pelos canais, um dos canais, certamente o mais conhecido, é o canal da mediunidade que nós conhecemos. Enfim, o ponto de partida para entender o passado e qual a sua influência, sua importância na nossa vida presente, é entender que todos nós, em uma única exceção, passou, está passando, e ainda vai passar muitas vezes tantas quantas forem necessárias por um ciclo como isso aqui. Veja que, de alguma forma, isso lembra uma escola, uma belíssima escola. Aliás, na escola nós não temos as várias etapas que a gente comumente não chama de séries? Em cada etapa não há ali um objetivo, um ponto muito bem pensado, elaborado, cuidado, com todo o desvelo possível ali pelos responsáveis? Isso nas escolas aqui na Terra. imagina então as escolas, o mundo como um todo, onde nós temos grandes espíritos que já passaram por isso aqui, daí a sua experiência, daí a sua vontade de ajudar, e claro, em última instância, o Criador cuidando de todo esse processo. Enfim, nós temos uma única vida. Lembrando, dividida, se é que podemos colocar assim, em diferentes etapas. O fato que nós somos um ser só vivendo, e temos diferentes experiências, ora encarnados, ora desencarnados. Mas, seria impossível entender quem nós somos imaginando que não há nenhuma conexão, nenhuma ligação entre cada um desses pontos. Pelo contrário, há, e justamente essas conexões, essas ligações explicam até o porquê desse esquecimento passado, que é o nosso assunto aqui de hoje. bom, e no passado? Nós tivemos outras vidas, é verdade, a partir desse ponto. O que a gente andou fazendo? O que a gente fez nessas várias vidas? Ora, o que nós fazemos aqui nessa vida? Ou de uma forma equivalente, pelo menos, se a gente fosse dividir de uma forma bem geral, o mais geral possível, as atividades de cada pessoa nesse planeta, a gente poderia colocar aqui, olha, há pessoas que se dediquem, só tenham paciência, das mais diferentes áreas, desde a matemática, física, química, biologia, enfim, toda a área mais formal, intelectual do conhecimento humano, as diferentes artes, música, pintura, teatro, isso não somente do ponto de vista profissional, nós estamos falando aqui não das profissões, mas, acima de tudo, daquilo que cada um de nós deseja fazer, pelos mais diferentes motivos, no nosso dia a dia, veja, que se a gente parasse aqui, fizesse uma pesquisa rápida, uma conversa aqui, certamente é muito isso aqui, vamos se encaixar, e talvez teremos que abrir alguns outros pontos, mas, enfim, aqui é só para ilustrar, quando a gente fala passado, parece uma coisa tão distante, é só olhar para o presente, para a gente entender, de uma forma geral, pelo menos, o que significa, qual a importância, o peso, a influência, de outras vidas, na nossa formação, é só olhar para essa vida, nós vamos ter uma bela ideia, não nos detalhes, mas na forma geral, então, a gente pega a sociedade, a gente pega cada um de nós, vamos ver tarefas na ciência, nas artes, nos ofícios, os mais variados possíveis, tarefas do dia a dia, de casa, no trabalho, na rua, enfim, nós estamos aqui tentando, dividir aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós executamos, no nosso dia a dia, e naturalmente, há um ponto aqui, que merece um grande destaque, as relações sociais, as ligações que nós temos, uns com os outros, sejam elas, pelos diferentes graus de parentesco, sejam elas, pelas laças de amizade, sejam elas, pelas divergências, pelos conflitos, pelos problemas, pelos mais variados, níveis e intensidades, que a gente encontra, no nosso dia a dia, o fato, que, talvez a gente não precise, fazer muito esforço, para a gente entender, que, nós carregamos, certamente, algo dentro de nós, uma bagagem, de cada, na sida, nós nascemos, com essa bagagem, que fica fácil, inclusive, a gente remeter isso, às outras existências, vamos pegar só essa aqui, para a gente ter um ponto de partida, nós já nascemos, com uma grande bagagem, e no dia a dia, o que nós fazemos com essa bagagem? Ela só vai amortando, pelas experiências, de vidas, e é justamente, novamente, é o ponto de partida, para a gente entender, as demais existências, que cada ser, nesse planeta, teve, e ainda as outras, que ele terá, se resume a isso aqui, mais nada, vida, as experiências, que nós, temos, muitas vezes, a gente imagina, o passado, como sendo, algo, tenebroso, uma coisa, realmente, ruim, ora, é só olhar, para o nosso dia a dia, que a gente vai ver momentos, pegando um pouco, alguns pontos, que nós traçamos, no início, há pontos, que a gente acaba, se maravilhando, com coisas, que nós fizemos, e coisas, que as demais pessoas, também fizeram, e há pontos, que a gente, olhando com cuidado, a gente vai dizer, puxa, aqui mereceria, fazer um pouco diferente, é natural, é do nosso dia a dia, é para isso, que estamos, no mundo comum esse, pegando novamente, como ponto de partida, esta existência, essa nossa vida, as demais existências, são equivalentes, não são iguais, quando eu falo equivalente, é a mesma coisa, se você pegar, tomar um, um quilo de farinha, e um quilo de feijão, um feijão, é a farinha, mas, a massa, um jeito mais, mais popular, mais geral, o peso de ambos, é equivalente, é um quilo, e as nossas existências, as experiências, que nós tivemos, são equivalentes, é claro, a medida que a gente vai criando experiências, naturalmente, a gente vai se modificando com elas, dá para dizer, por exemplo, uma coisa para a gente refletir, um dia atrás, uma semana, um mês, um ano, cinco, dez, quinze, vinte, e quantos anos, cada um aqui, achar interessante, comparar, como nós éramos, e como nós somos hoje, dá para dizer, que somos os médicos, então, a questão de ser pior, melhor, não é isso que está em jogo, aliás, Jesus colocava isso, de uma forma muito clara, não dá para julgar as pessoas, dá para julgar, naturalmente, o que está sendo feito, olha, isso aqui, merece um cuidado especial, melhor não fazer desse jeito, para de fazer isso, mas, as motivações, que estão por trás, para a gente julgar direitinho, é só levando em consideração, toda a vivência, da pessoa, para entender, por que ela chegou naquele ponto, é por isso que as palavras de Jesus, realmente, tem completa noção, do que ela está falando, não dá para julgar, a pessoa, dá para a gente fazer, uma bela análise, do que está sendo feito, e se precisar, corrigir os caminhos, mas, as motivações, não, e é isso que nós estamos, de alguma forma, construindo aqui, tirar um pouco, essa ideia, de que parece que tudo, que está errado, está lá atrás, não, há coisas belas, que são construídas, a todo momento, novamente, eu já falei várias vezes, talvez eu vou repetir várias vezes, até o final, ainda da exposição, o interessante é tomar, como ponto de partida, a nossa existência, e por que, tomar como ponto de partida, essa existência, porque nós somos os mesmos, diferentes, é verdade, por meio, das experiências adquiridas, mas, a nossa essência, quem nós somos de verdade, somos os mesmos, que vivemos, para para refletir um pouco nisso, é um convite, se não for agora, depois com calma, ali na meditação, durante a prece, nós somos os mesmos, que vivemos, pegando a crescente existência, um, dois, cinco, dez, cem, duzentos, mil, dois mil anos atrás, diferentes, hoje, graças às experiências vividas, mas somos nós, somos nós, e com isso, a gente vai construindo, então, aquilo que a transparência anterior, mostrou, nós vivemos, estamos vivendo, nós somos imortais, o que que significa imortal, de um jeito bem simples, simplesmente, nós vamos ter fim, então, vamos vivendo, e vamos aprendendo, cada vez mais, recolhendo essas experiências, e o que é verdade, para frente, claro, é verdade, para trás, tanto, quando a gente pode imaginar, a série de vivências, ligadas, a esse planeta, então, o passado, se a gente fosse resumir, em duas palavrinhas, o que que significa, experiências vividas, de tal forma, essa aqui é uma figura, de uma biblioteca, não me falo a memória, da biblioteca de Estocolmo, dá para perceber, que tem muitos livros, ali, uma pequena parte, da biblioteca, são milhares, dezenas, de milhares de livros, se a gente fosse escrever, um livro, da vida, de uma só pessoa, precisaríamos, de muitas, muitas bibliotecas, como essa, qualquer um de nós, sem nenhuma exceção, ah, mas será, pega o dia de hoje, começa a escrever, tudo, mas tudo mesmo, o que nós fizemos, com os mínimos detalhes, pessoas, que nós fizemos, e pensamos, dá para colocar no papel, o que nós pensamos, e as demais pessoas, que vivem conosco, então não é exagero, obviamente não é uma afirmação minha, afirmação de espíritos, que tem essa visão, mais geral, que qualquer pessoa, daria livros, belíssimos, a gente vê muitas vezes, a literatura espírita, esse é outro ponto, que a gente tem que analisar, com muito cuidado, muito carinho, nisso, há belos, e grandes exemplos, de espíritos, trazendo ali, seu testemunho, seus pontos de vista, na forma de livros, livros psicografados, pelos mais diferentes médicos, não se enganem, qualquer pessoa, nesse planeta, daria livros, equivalentes, novamente, sem entrar no meio, melhor, pior, não é isso que está em jogo, mas, livros, do ponto de vista, da colaboração, da contribuição, que esses livros, dão para a sociedade, para entender, como funciona a nossa vida, qualquer pessoa, nesse planeta, qualquer uma, sem uma única exceção, daria livros fantásticos, tão fantásticos, quanto aqueles, que nós temos hoje, a nossa disposição, afinal de contas, isso às vezes pode dar um nó, na cabeça de muita gente, no dia a dia, a gente se sente, ou vê diferenças, entre uns e outros, aos olhos do Criador, não, somos rigorosamente iguais, uns aos outros, veja que todo o esforço, de espíritos, que já passaram, aqui para esse planeta, tentando mostrar, como funciona, de verdade, as leis do Criador, todo o esforço deles, certamente, o mais importante, o que mais, chama a nossa atenção, até os dias de hoje, o esforço de Jesus, de Nazaré, foi em que sentido, mostrar, que aos olhos do Criador, somos rigorosamente iguais, o nosso esforço, a nossa, o nosso aprendizado, o ponto, que nós vamos chegar, vamos dizer dessa forma, é justamente a gente aceitar, e não apenas aceitar, viver, ver isso no nosso dia a dia, não são posições sociais, não são diferenças na nossa forma, que conferem, aquilo que nós somos, de verdade, uma pessoa, na aparência, pode ser, e nosso dia a dia mostra isso, as diferenças são apenas, na aparência, na essência, somos rigorosamente iguais, fomos criados do mesmo jeito, de algum ponto, e só o Criador, e assim entendemos, pelo menos, sabe que ponto foi esse, e ele oferece as mesmas experiências, tantas vezes, quantas foram necessárias, para cada um de nós. Se no dia a dia, a gente vê isso na família, os pais ali, tentam de todas as formas possíveis, tratar os filhos, de formas iguais, respeitando os limites, as necessidades, e as possibilidades de cada um, se na escola, a gente consegue ver isso, e seria inconcebível, hoje, no século XXI, a gente vê uma escola, um professor que traze diferente, faça diferença aos seus alunos. Se a gente já tem essa noção, para o nosso dia a dia, imagina então, a gente levar isso, para as leis do Criador, aquele que fez todo o universo, como nós conhecemos. A igualdade, é a lei principal, a lei primordial, do Criador, para a criatura, e assim, e esse aprendizado, todo esse esforço nosso, é justamente entender, e viver essa igualdade. Bom, eu mostrei aquela biblioteca enorme, lá atrás, e comparei aquilo que nós, cada um de nós, carrega dentro da mente. Esse é o fruto, das diferentes, das inúmeras experiências, que nós temos no dia a dia. mas por que será então? Enquanto a gente nasce, parece que é isso. Parece que a gente tem uma folha em branco. Afinal de contas, na sua grande maioria, na maioria das vezes, e assim, a gente não consegue recordar do que fez, ou do que deixou de fazer lá atrás. É ou não é? Há algumas situações, vou fazer um rápido parênteses aqui, tem uma pergunta que Kardec faz para os Espíritos, olha, mas é possível a lembrança, algumas pessoas têm, é possível essa possibilidade, e os Espíritos respondem de uma forma muito interessante para Kardec. Ele diz o seguinte, olha, se você descobrisse, tivesse acesso ao pensamento das pessoas, mesmo muitas vezes, elas não tendo clareza disso, mas se elas pudessem contar o que elas foram, o que elas sabem o que elas foram em outras encarnações, você ficaria surpreso. Resposta dos Espíritos para Kardec. E de fato, a gente parar para analisar, parar para olhar com cuidado, a gente vai ver que isso é um processo muito mais comum do que a gente imagina. Ele muitas vezes se manifesta de uma forma muito comum em crianças, de contas é um Espírito que está recém-chegado, vamos dizer assim, lá do mundo espiritual. diversas informações, muitas vezes a criança, e é muito comum isso em vários pontos do planeta, a criança dizer, olha, mas você não é minha mãe, você não é meu pai, eu morava aqui, morava lá, existem casos, dezenas e centenas de casos relatados, mas ninguém precisa ir tão longe. É muito comum, por exemplo, na Índia, fenômenos associados a isso, no Oriente como um todo, aqui no Brasil também há vários casos, vários pesquisadores se debruçaram sobre o assunto, mas ninguém precisa ir tão longe para perceber que de alguma forma, seja as crianças, ou seja, cada um de nós carrega alguma coisa lá atrás. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso na sequência. Essa visão aqui dessa folha em branco, parece que a primeira vez que nós estamos vivendo aqui nesse mundo tem uma utilidade prática, sim, uma utilidade prática muito importante. Na verdade, conhecer, entender essa utilidade prática desse esquecimento do passado é o nosso objetivo aqui. Por que a gente esquece do passado se cada um de nós tem um passado gigante? E só com, na verdade, ele posse dessas vivências ou desse passado que a gente consegue entender a nossa vida aqui na Terra. Porque tem uma utilidade, nada, absolutamente nada nas leis de Deus, nas leis do Criador é feita sem um motivo. E sem um motivo extremamente benéfico e importante para cada um de nós. Vamos para aqui. As próximas parências vão falar um pouquinho sobre isso. Se existe, por que a gente não lembra? Ou pelo menos não lembra na sua totalidade. Esse é o ponto importante. Eu vou mostrar uma questão aqui ou uma afirmação para tentar encaixar isso. até o final da exposição. Nós lembramos muito mais do que a gente imagina. Lembramos muito mais do que a gente no dia a dia de uma forma consciente consegue perceber. Vamos chegar lá. Para mostrar isso, eu trouxe uma foto aqui para os meus dois filhos. Da Ana Clara e do Danilo. Da Clarinha e do Aniline. Essa foto aqui tirou algum tempo atrás. Estavam então em uma pediçaria e aí a moça trouxe lá dois filhos litros que deixaram a língua azul. Acho que quem é pai aqui certamente já viu alguma coisa semelhante. Até alguns meses. Estão lá, tiraram, mostraram a língua azul, mostraram. Criancinha, né? Meu filho já fez, mas não gostou tão. Minha filha, de dois aninhos, adorou mostrar a língua ali para fora. Vocês imaginem, certamente, não precisa falar a verdade, mas eu estou em dúvida se eu vou fazer isso ou não. Mas vamos tomar com o ponto de partida aqui para construir a linha de raciocínio. Vamos tomar essa informação como seria verdadeira. Vocês imaginem, no aniversário de 15 anos dela, mostrar uma foto dessa para todo mundo ali na... Ela ia adorar, certamente. Veja que... Não adorar, né? As mulheres especialmente. Veja, no momento, não pareceu a melhor coisa do mundo para ela mostrar a língua azulzinha ali para tirar foto? Aí vai passando o tempo, de alguma forma, vai ganhando um pouco mais de maturidade, vai crescendo. Esse pessoal vem nessa fase de transição, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Essa fase de transição que apresenta a adolescência dos 15 anos, não é regra geral. Certamente, muitas pessoas tratarem isso de uma forma super tranquila. Mas vamos fazer uma suposição aqui baseada em fatos reais, baseada no que a gente vê no nosso dia a dia. Certamente, ela lembra dessa parte do passado dela não seria a melhor coisa ali para aquele momento, pelo menos, para o aniversário de 15 anos. Veja que a gente pode utilizar, pode começar a criar uma ideia para a gente entender o porquê do esquecimento do passado. Porque em determinadas situações, pegando agora as existências anteriores, pegando essa própria existência, a gente faz algumas coisas, naturalmente aqui não tem nenhum problema em mostrar a língua azul, a não ser lá no dia a dia, no dia do aniversário almoçava todo mundo. Mas nós fazemos coisas que parecem realmente que são as melhores naquele momento. Não quer dizer que sejam as melhores coisas, inclusive para as pessoas, a gente pode, por exemplo, fazer um animal para uma determinada pessoa. Mas naquele momento pareceu, veja, isso só faz sentido inclusive uma análise dessa, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do aprendizado do ser. Nós fazemos muitas coisas, tomamos decisões, daqui naquele momento parecem ser acertadas para a gente. Nem que essa decisão implique no mal, no dano, em algo ruim para as pessoas. O fato é que naquele momento a gente julgou e fez. Mas se nós vimos agora há pouco que pelas experiências vividas, por aquilo que nós vamos recolhendo justamente das nossas próprias experiências com as pessoas, a gente não vai mudando? Então, será que em algum ponto da nossa vida a gente não pode olhar para trás e falar, poxa, pera lá, aquilo que eu fiz não era então a melhor coisa. Pareceu no momento, mas hoje não é mais. A grande questão é, bom, como que a gente lida, então, usando a palavra do dia a dia, quando a gente cai na real, então, poxa, eu fiz aquilo, nossa, eu não tinha ideia, agora eu tenho. Qual é o impacto? Será que isso vai fazer com que a gente tenha um avanço melhor, tenha condições de avançar mais ou será que muitas vezes, novamente, pela imaturidade, pela zona de transição, pela faixa de transição que todos nós estamos passando? Daí a comparação com a adolescência. Do ponto de vista espiritual, no máximo, somos todos saindo da da infância e partindo para a adolescência. De uma forma bem geral, dá para entender assim. Será que nós temos condições plenas de olhar determinadas situações e encarnar como sendo naturais do ponto de vista desse crescimento, desse aprendizado que cada um de nós está tendo? Seja naquilo que fizemos, seja naquilo que fizeram para a gente. entende o que eu quero dizer? Imagina se fosse filmado aquele exemplo da foto que lá para frente a gente vai ver. No exemplo dado aqui dos 15 anos, imagina se a gente olhasse fotos, uma álbum, uma filmagem de algumas experiências vividas por nós atrás. Como a gente lidaria com isso hoje? Essa é a grande questão. essa questão levantada por Kardec talvez ajude a gente a entender alguns pontos importantes. Olha, questão 392, lá do livro dos Espíritos. Por que que o Espírito encarnado, por que que nós aqui, os Espíritos encarnados, quando a gente nasce aqui na Terra, por que que ele perde a lembrança do seu passado? É a pergunta desde o início que nós estamos levantando aqui. O homem não pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Olha que interessante. A gente, muitas vezes, dá uma pausa na leitura aqui para a gente continuar depois. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente esquece que existe um Criador que olha por tudo e por todos. Nós temos essa sensação de livre-arbito pleno, do mesmo jeito que uma criança está brincando lá, ela acha que está fazendo tudo que está dando na terra dela. A não ser que quando ela passe alguns limites, aí o pai, o professor ou qualquer outro adulto vai colocar os limites ali para ela não se machucar, para não criar nenhum dano. E veja que todos nós, também sem uma única exceção, aos olhos do Criador, a relação é semelhante, ou na verdade é muito mais profunda, muito mais bela, muito mais perfeita. Se assim a gente quer chamar na sua sabedoria, Deus colocou alguns limites para isso mesmo. Aí limites, por quê? Para quê? Olha, da mesma forma que a gente coloca limites para as crianças. Elas não têm total conhecimento para lidar com algumas coisas. E quem disse que nós adultos num mundo como esse temos também? Essa é a grande questão. O grande equívoco de nós julgarmos algumas coisas de nós mesmos e de outras pessoas é achar que nós estamos no ponto máximo da nossa evolução. Não estamos. Estamos aprendendo ainda como qualquer criança. Fazendo uma comparação. Guardar as proporções, naturalmente. Então, há sim um ser que é difícil a gente colocar palavras humanas para tentar descrever esse ser. Mas, novamente, há um ser que cuida de cada... Tem uma pergunta direcção dos Espíritos. O cara é que pergunta, olha, Deus cuida de cada pessoa mesmo? Essa é a pergunta do Kardec. A resposta dos Espíritos é o mais ampla possível. Deus cuida de tudo o que ele criou. A pergunta foi pessoas. A resposta foi de tudo o que ele criou. Então, há sim algo superior cuidando de tudo isso. Vamos lá. Continuando. Então, sem o véu que lhe oculta certas coisas, sem alguma coisa que barrem essa visão do que foi feito lá atrás, ele ficaria, ele quem? Não é de nós, os Espíritos, o Espírito encarnado. Ele ficaria ofuscado. Como quem, de uma só vez, saísse do escuro para o claro. Fechado, saiu lá fora, vê que a luz ofusca. E essa última frase aqui é a mais importante para a gente entender esse processo. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Ou seja, a gente volta aqui um pouquinho rapidamente. Quando a gente imagina, na aparência, pelo menos é isso, parece que a gente está aparecendo aqui nesse mundo pela primeira vez, parece que tem tudo para fazer, uma série de possibilidades de coisas para serem feitas. Veja que a gente vê isso muito no dia a dia, as crianças, os adolescentes, a gente vai abraçar o mundo, com a maturidade já da vida adulta, a gente vai vendo que não dá para fazer tudo, mas vamos fazer bem aquilo que dá para fazer. todo esse processo, na verdade, natural que ocorre no nosso dia a dia, partindo desse ponto, se a gente tivesse clareza de algumas outras situações, alguns outros pontos que a gente traz, que forma, que faz parte de nós, a gente não se sentiria, vamos dizer assim, tão à vontade para escolher alguns caminhos. Parece esquisito, mas no dia a dia é assim. Quem aqui nunca chegou em casa e pensou nem que fosse uma fração de segundo? Hoje era um dia que eu queria pagar da minha vida. Ou será que é uma coisa muito fora do comum essa questão? Quem aqui nunca parou para pensar nisso? A reencarnação ou o esquecimento do passado associado à reencarnação tem esse efeito didático. O que a didática faz? Ela ajuda, pegando a minha escola, ela ajuda, cria mecanismos, cria ferramentas necessárias para que o aluno, para que a pessoa consiga aprender da melhor forma possível. O esquecimento do passado é uma ferramenta didática. É uma ajuda que é dada ao espírito para que algumas coisas que poderiam atrapalhar, mas ser um peso difícil de carregar, por hora, deixa, vamos andar um pouquinho mais para a gente conseguir depois voltar para olhar. Lembra aquela recomendação que os professores davam? Tem uma prova? Começa pelas mais fáceis, depois a gente vai para as mais difíceis. De uma forma geral, de uma forma bem geral, dá para ter uma ideia que é mais ou menos isso. Vamos crescer um pouquinho, ganhando experiência para olhar lá atrás. voltando aqui a foto, talvez a Clarinha, quando tivesse 15 anos, ela não gostaria de mostrar isso para todo mundo, mas certamente, já como mãe e com os filhos, os futuros netos, eu não tenho dúvida que ela ia adorar mostrar essa foto. não é assim no nosso dia a dia? Toma esse exemplo que é comum, milhares de exemplos, milhões, bilhões de exemplos do nosso dia a dia, leva para a realidade espiritual, para aquilo que nós somos de verdade. a ligação, as comparações são as mesmas, guardadas as proporções, não temos condições ainda de olhar o passado e lidar com tudo, não tem importância, dia chegará que isso vai ser feito da melhor forma possível. Sem nenhum receio. Ah, eu fiz, alguém fez. Aquela época pareceu que era certo, hoje, claro, não vou fazer mais. Tanto é que há mundos mais avançados que a Terra, isso, os Espíritos, as pessoas que habitam esses mundos, falam tranquilamente, olha, o esquecimento do passado desses mundos, ele simplesmente não existe. Ou não é como a gente entende, pelo menos. A consciência, a clareza dessa vida, essa única vida que nós temos, é quase que plena, quase que total. Até o ponto, e não fica difícil imaginar isso, que Espíritos cada vez mais evoluídos, vou pegar o exemplo do nosso, assim chamado, o Mestre Jesus. Dá para imaginar Jesus olhando para algum ponto da sua própria existência e colocando em dúvida a bondade, a sabedoria e a perfeição das leis de Deus? Não dá. Por quê? É um Espírito que realmente entendeu como funcionam essas leis, qual o papel cada um que nós temos e qual o papel das demais pessoas, porque é uma a vida de mão dupla. Bom, vamos chegando aqui para a próxima final. Apesar de tudo isso, há muitas dúvidas e críticas sobre isso, sobre o esquecimento do passado. Ah, tudo bem, eu entendi que poderia dar algum problema aqui, mas uma pergunta das dúvidas e críticas existentes, talvez essa aqui resuma bem essa quantidade grande de pessoas que tem aí alguns pontos, alguns senões sobre isso. do que vale viver tantas vidas se não lembramos de nada? Essa seria uma boa pergunta. E aí é uma boa resposta, mas quem disse que a gente não se lembra de nada? Vamos usar um exemplo do dia a dia para ilustrar isso. Se eu perguntasse aqui, pequeno exemplo, dois mais dois, quanto que dá o resultado dessa conta? Alguém teria dúvida aqui? O resultado? Quatro, não sei, não estou lembrado. Alguém teria dúvida? não, também não tenho dúvida disso. Todo mundo, qualquer pessoa, dentro ou fora da escola, em algum ponto, aprendeu. E essa é a questão. Se eu perguntasse, olha, que hora e que dia exatos a gente aprendeu a fazer essa conta? Não teria de cabeça aqui isso? Ah, aprendi tal dia com tal professor, eu estava ali estudando? Não. Mas a gente sabe muito bem usar esse aprendizado que em algum momento que a gente teve. É um exemplo simples do nosso dia a dia, mas para mostrar que aquilo que nós somos, toda a nossa bagagem, aquilo que faz a gente tomar decisões, pensar, sentir, agir ou não agir, não vem só dessa vida. Porque, tomando esse exemplo aqui, o que a gente lembra, o que a gente guarda realmente, é o aprendizado que a gente tomou para a gente. muitas vezes a gente não prestou muita atenção, enfim, uma série de questões relacionadas com o entorno. Esse entorno, vamos dizer assim, é mais fácil de apagar. E o esquecimento do passado, ele vai nesse caminho. Nereceríamos um pouco mais de tempo aqui e também não conhecemos, quando falamos nós, a humanidade, a gente não conhece muito bem esse processo ainda. A gente sabe que funciona assim, mas ainda é muito se descobrir sobre como funciona de fato esse esquecimento do passado. mas, a todo momento nós lembramos. Porque nós somos produto, resultado desse passado. Quantas e quantas vezes a gente encontra pessoas e o coração bate mais forte, ou por um motivo ou pelo outro. Visitamos lugares, gostamos de coisas, lembranças, o que nós somos. Nada além disso. os detalhes, isso realmente fica dentro daquilo que a gente colocou. Mas, é impossível, novamente, entender a criatura humana apenas por uma vida, porque nós não somos seres de uma única vida aqui na Terra. Então, resumindo aqui, caminhando já mais para o final, falando aqui sobre o esquecimento do passado, a lembrança, na verdade, tomando lá as ciências, as artes, os ofícios, as relações sociais, lembramos aquilo que aprendemos, aquilo que nós somos. Essa quantidade enorme de vivências que nós tivemos, claro, novamente, fica até difícil colocar aí algumas palavras, mas, se a gente olhar para o espelho e parar e procurar, a gente vai ver que realmente aquilo que nós somos foi construído graças, sobretudo, e isso é um ponto importante, graças a muitas, a muitas pessoas. É verdade que a nossa evolução, ela é individual, não tem como eu abrir a cabeça da pessoa e dizer, olha, você vai aprender isso, às vezes até a vontade, a gente fazer isso, mas não dá, é impossível. Veja que nem o Criador faz isso com a gente, dá liberdade para a gente escolher, fazer as decisões, as escolhas de aprender, então ela depende só da gente, de fato, mas ela está longe de ser solitária, é individual, depende da gente, mas ela é construída graças justamente à vida e sociedade que nós temos. E justamente por esse ponto de vista a gente pode dizer que nós carregamos dentro de nós um pouquinho de cada outra pessoa que, pelas mais variadas formas, pelos mais variados motivos, tendo consciência disso ou não, colaboraram para aquilo que nós somos. Da mesma forma que nós a todo instante, querendo ou não, sabendo disso ou não, tendo consciência disso ou não, nós colaboramos também com a vida das pessoas, depois nós vivemos sociedade. Enfim, por que nós esquecemos do passado? Não foi, olha, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que somos hoje. O que foi feito, está feito, e valeu como experiência. Mas por que que nós não temos ainda clareza dessa consciência? Porque ainda não temos plenas condições para lidar, olha que interessante, para lidar com aquilo que nós somos de verdade. Aí a questão, novamente, da ferramenta didática, uma ajuda que o Criador dá para cada um de nós e para ter aquilo que é necessário para aquele momento. E quando isso não for mais necessário, aos poucos, de uma forma muito natural, e assim, pelo menos, que os Espíritos nos trazem, novos e novos pontos vão sendo trazidos, de tal forma que a gente pode dizer sem nenhuma sombra de dúvida. à medida que a humanidade vai avançando, vai passando dessa transição da adolescência para a fase adulta, vamos dizer assim, cada vez mais esse passado vai deixar de ser passado e ser presente, no sentido que a gente vai olhar apenas como experiências vivas. Com isso, eu gostaria aqui de encerrar a exposição e fazer um convite aqui para todos os presentes, certamente nossos companheiros que nos assistem nesse momento, gostaria aqui de falar um pouco de um trabalho que nós temos lá no nosso grupo espírita, o Instituto de Estudos Espíritas do Luiz Ferreira de Mello, nós temos um site, a Revista de Estudos Espíritas, ela vai ser relançada agora no dia 7 de dezembro, o site está aqui, o re.org.br e há alguns estudos inclusive essa exposição da noite aqui, não necessariamente com esse título, mas muito do que está sendo trazido aqui nasceu de alguns estudos que nós fizemos sobre reencarnação, vou clicar aqui em edições passadas, há edições anteriores da revista e há comunicações, há alguns pontos muito interessantes de espíritos trazendo então a sua contribuição sobre como que eles entendem o passado, como que esse passado, longe de ser algo ruim, quando assim for o caso, a gente utilizar esse passado em benefício do nosso presente. Então fica aqui convite aos amigos, re.org.br Muito obrigado a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL